Isso aí galera, estamos aqui na pista Vamos colocar a cantoneira aqui Porque ninguém se habilitou a colocar Treninho aqui pra medir Já medimos, 2 metros e 50 Galera, a gente está na medição hoje disso aqui A gente vai cimentar, tá ligado? Só no cimento mesmo, igual pico de rua Aqui na Leroy Compramos aqui a Biomass Massa plástica Hipox aqui É isso Vamos pegar a manhã pra falar Olha o bagulho vindo pra cá Olha, olha, olha Eu falo pra esses caras Aqui é mil anos Bom, hoje foi isso Finalizamos aqui a cimentação Ficou bem tosco Mas é isso Daqui pra frente agora Olha, está quase seca A gente vai completar com massa plástica aqui Foi duas bisnagas de cimento Dessa daqui Cimentão pronto E tem as massas plásticas aqui Adesivo Hipox Vamos tacar aí, seja o que Deus quiser E fé Quer comer? Quer passar no bolo? Fazer um bolo pra vocês aqui Isso aí Olha as pedras do vale aí Se tivesse pedra que desse esse tamanho A gente colocava aí também Mas aqui tem Só ninguém anda aqui Porque é muito alto Isso aí galera Mais um dia aqui Vamos meter a massa hoje Ficou meio bom Aqui o cimento Vamos ver Bom, já foi uma lata aqui Fizemos tipo uma cobertura de bolo Trouxe um ajudante hoje Sim, senhor Olha que legal Mais uma camada E é isso Mais uma gambiarra aqui Está escorrendo Coisa depois a gente está pensando Em pôr uma cantoneira aí mesmo É isso por hoje Mais um dia aqui na borda Vamos fazer um teste hoje Aparentemente a massa plástica ficou boa Virou uma pedra Falta dar um acabamento melhor né mano Só que a gente já vai fazer um teste Começar a quebrar A gente vai pôr É, vamos pôr cantoneira de ferro Mas olha que gostoso Ficou cremoso Esquetão zerado Vamos pôr cantoneira de ferro Vamos pôr cantoneira de ferro Vamos pôr cantoneira de ferro Olha Uma sessão e a massa está muito cara Essa é mais barata que a brocantoneira Olha não, ele não fogo não Olha não Se não quiser Se quiser que o banco Não quiser fechado Está saindo a borda aí Olha na pista Olha está a borda da pista Fazendo uma gravurinha aqui Caso sumir agora A gente encontra mais fácil Eu acho Já fiz aqui uns Instagram Estou fazendo uns furos aqui também Vai dar um reforço a mais E aqui debaixo tem uns ganchos Depois eu mostro para vocês Né moleque Sai rapaz Acabamos de chegar aqui na pista Com a borda Tentar instalar aí Quer dizer Como é que nós passamos a massa plástica Agora vai ter que tirar Faltou o óculos galera Olha Vai boa tudo hoje Galera por hoje é isso Deixar no esquema Amanhã Só passar o cimento As massa plástica Cola Prego Parafuso Cuspe Isso aí galera Mais um dia aqui Hoje vamos instalar a borda Já fomos ali na Leroy Já foi 500 pila para o saco Olha Leroy e Merlin O lugar mais caro do mundo Aí olha Está tendo aqui olha Olha Já vem com os bicos viu rapaziadinha Galera a gente achou que isso aqui estava curto Estamos colocando um parafuso aqui Com a cabeça para cá Para o cimento pegar aqui E ficar mais firme também Aí galera fazendo uma barreirinha aqui para o cimento não cair Vai ficar bom né Correria aqui rapaziada Aí rapaziada não deu fazendo uma correria que está secando rápido Fiz a massa aqui ó Cimento puro Gesso E cimento E pé E pé Agora massa plástica aí galera Até foi o JP que me furou Vou até melhorar a minha A borda instalada Passar a última massa plástica ali para finalizar Daqui uma semana aí a gente vai lá fazer o teste Espero que até lá ninguém leve a borda embora né mano Não dá um jeito aí de isolar a área E é isso cachorro O palquinho aqui É onde o palpito do pai chega né mano Porque esse mais alto aqui sem chance Saia a peixe chegando aqui na pista Salve Vamos ver como que está a obra Que hoje nós vamos fazer o teste aqui Se liga Eu parafusei umas madeiras aqui né Para ninguém andar Jogamos umas pedras em cima Agora vamos tirar esses parafusos Passar uma vela Ficou uns buracos aqui ó Quando vai passar massa E vai ficar massa Aqui também tem que lixar a massa plástica Mas não hoje Hoje é só abaixar a madeira Fazer o teste aí ó Esses dias só choveu mano E não deu tempo de secar não Estamos tirando as madeirinhas Aqui ó Onde estava a madeira O cimento está meio mole ainda Então vamos fazer o teste aí Ver se vai dar para andar Eeei Ufa E é isso Você vê a luz Dá para fazer uma sessão Para tirar o mal olhado Toda inveja Negatividade Rala Vai embora Vai gordão Merecido Isso aí rapaz Fizemos a inauguração aqui da borda Com direito a champanhe e sal grosso Para tirar a zica Mal olhado E começou a chover agora Então colar de dia Mandar aquelas tris de cabreira Para vocês verem aí nesse vídeo ainda Então por hoje é isso Finalizado aqui com sucesso Mais ou menos Aqui embaixo está tudo úmido E está meio que soltando Tem que vir com a massa plástica por baixo agora Finalizar ali direitinho Para ficar aí Vários anos nessa borda Vários anos nessa borda Bom, então é isso Borda instalada pronta Dei umas manobrinhas ali Para fazer o teste Ficou top Só que ainda tem uns detalhes Para fazer A gente quer dar um acabamento Em volta Em cima Pintar Para ficar bem bonitinho Para nos vídeos Ficar top Então mostra esse processo Em um outro vídeo Então se você gostou Deixa aquele like Deu muito trampo Fazer esse vídeo Tanto para fazer esse vídeo Como fazer o trampo na borda E para você que acompanhou Até aqui Eu tenho uma novidade bem legal O canal está com uma nova parceria Agora com a Fonte Skate Shop Que tem duas lojas Lá na galeria Tem um site também Vou deixar tudo aqui Na descrição Para vocês E não poderia faltar Aquele cupomzinho de desconto Então tem um cupom de desconto Aqui do canal Rod5 Então você ganha Aquele descontinho 5% nas suas compras Que já ajuda Para caramba Então é isso Aproveitem aí E é nóis Valeu Até o próximo vídeo Que agora Só vai sair mais rita Lá na bolha E aí